Sou VJ há 12 anos, trabalho com remix de imagens ao vivo e produzo algumas instalações digitais também. Faço parte, faço direção de tecnologia de um laboratório de inovação em jornalismo ambiental que chama Ecolab. O foco do... deixa eu abrir aqui o sitezinho do Ecolab. O foco do Ecolab é prototipar rapidamente ferramentas e observar a adoção dessas ferramentas pela comunidade e a partir daí definir em quais ferramentas a gente deve investir mais. Então, na verdade, a gente tem passado o último ano produzindo uma série de pequenos softwares, produzindo uma série de pequenos projetos. E a partir da demanda que aparece, a partir da repercussão que esses projetos têm, a gente define quais projetos merecem mais investimento. Um desses projetos, que é um projeto antigo, na verdade, chama Mapas Coletivos. Que é o projeto que eu vou apresentar aqui agora. Mas antes, eu vou pedir dois minutos para fazer um jabazinho. Hoje é o último dia de votação para um projeto que a gente está ocorrendo. Se vocês gostarem da palestra, eu vou pedir para vocês acessarem o site e compartilharem. Porque a gente está concorrendo a um prêmio do Google, a gente está entre os finalistas de um prêmio de impacto social do Google. O nosso projeto, ele pretende utilizar do INUS para monitoramento da água na Amazônia. Então, a ideia é monitorar a qualidade da água na Amazônia e fazer um mapa a partir disso. Então, o que a gente pretende fazer está ligado ao que eu vou apresentar aqui. Eu vou passar um vídeo de um minutinho para vocês entenderem mais do projeto. Hoje, na Amazônia, 73% da população já vive nas cidades. Essa ocupação desordenada causou uma degradação ambiental de várias fontes de água. A falta de acesso de saneamento faz com que as pessoas procurem água em fontes não confiáveis. E essa água não tem qualidade, não tem tratamento. Surtos de diarreia são constantes em algumas dessas cidades. O nosso projeto se chama Rede Info Amazônia. A rede vai distribuir 85 sensores para monitorar a qualidade da água e enviar essa informação, se essa água é potável, para a população, via SMS. As pessoas vão poder se cadastrar e receber uma informação sobre o seu bairro, sobre a sua cidade, se a água que ela está consumindo é potável ou não. A gente espera que a nossa informação sirva de subsídio para que as pessoas cobrem políticas públicas para melhoria do saneamento. Não acho que vai ser fácil, mas eu acho que vai dar certo. A URL é essa que está aí em cima. E para votar não precisa de cadastro nada, é só entrar e votar. Se vocês gostarem da palestra, por favor, compartilhem. Vamos voltar agora para o nosso foco, que é o Mapas Coletivos. O Mapas Coletivos foi um projeto criado em 2012 com o objetivo de fazer crowdsourcing de informação para mapas. Ou seja, a proposta é facilitar o processo de produção de mapas. As ferramentas que a gente tem de produção de mapas hoje em dia, em geral, elas são complexas de utilizar. A curva de conhecimento é bastante inclinada, especialmente se você quer customizar o que você está fazendo. Se você quiser produzir alguma coisa que você pretende modificar, aquele conteúdo que você quer dar à sua cara. Quando ele foi criado, quando esse projeto foi criado em 2012, ele foi utilizado como base uma ferramenta que se chama Ushahid, que é uma ferramenta de mapas. Qual foi o problema? O desenvolvimento em Ushahid, ele é caro. E, depois do ciclo de processo de desenvolvimento, ele ficou... A ferramenta não parecia acabada. Não estava... A gente não. Porque, na verdade, eu colaborei bem pontualmente. Eu dei uma consultoria na criação desse projeto inicialmente. Mas, só no ano passado que ele foi integrado dentro do Ecolab e aí a gente decidiu investir mais. Mas, bom... Não era um projeto acabado. Ele ficou esses dois anos online, as pessoas entravam, criaram os mapas, mas, efetivamente, quem criou o projeto não estava satisfeito com o resultado dele. Então, a solução para isso foi... Vamos desenvolver um software do zero. Parte dessa decisão de desenvolver um software do zero, veio também do desenvolvimento de um tema para WordPress, que chama Geo. Vou voltar lá no site do Lab. Ó, todo link que eu abrir aqui vai aparecer o banerzinho. Mas, aí, eu fecho rapidinho. O Geo foi uma... Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou duplicar essa tela aqui. Não, deixa eu ver. O Geo foi uma ferramenta que a gente criou, um tema de WordPress que a gente criou, justamente para facilitar o projeto, o processo de criação e publicação de mapas. Só que ele não era, assim, tão simples, em primeiro lugar, especialmente quando as pessoas queriam... Pode tirar foto. Queriam... É... Customizar a ferramenta para fins específicos. Claro, o WordPress é uma ferramenta fácil de utilizar. Só que o tema que a gente criou sobre essa ferramenta, ele é complexo demais para um desenvolvedor qualquer de WordPress utilizar. Precisaria de um desenvolvedor que já conhece o fluxo de produção de mapas. Por conta dessas limitações que a gente teve, as dificuldades que a gente teve no Chahid, que é uma ferramenta de mapas, e as limitações que a gente teve no WordPress, a gente decidiu montar um... Desenvolver um software do zero. E eu sou uma pessoa que, em geral, é contra o desenvolvimento do software do zero. A equipe teve que me convencer que esse deveria ser o caminho. Depois de um processo de alguns meses de discussão, eu finalmente fui convencido e a gente decidiu produzir toda uma plataforma por trás, para ser lançada no Mapas Coletivos, por trás do Mapas Coletivos, ou seja, que atendessem todos os requisitos desse software que a gente já tinha, para utilizar num site novo, versão 2.0 do Mapas Coletivos e distribuir online. O foco do Mapas Coletivos é criação e remix de mapas. Esse termo, quando eu falei facilidade em produzir conteúdo, eu não estou simplesmente falando de... Não, beleza, você chega lá e você coloca seus pontos no mapa. A gente estruturou a maneira de... Estruturou a plataforma de uma maneira que não só é fácil você publicar uma camada no mapa, como é fácil você distribuir suas camadas para outras pessoas utilizarem, e você pegar a camada de outras pessoas para produzir seus mapas. Então, se fulaninho, cicraninho, beltraninho, cada um fez um mapa diferente, e eu quero cruzar as informações desses três mapas, eu consigo fazer em cinco minutos. E eu vou mostrar isso daqui a pouquinho aqui. Antes, eu quero mostrar alguns mapas interessantes que a gente já tem no Mapas Coletivos. E para isso, eu vou duplicar minha tela, que vai ser mais fácil. Com o computador devagarinho. Pronto, agora eu posso falar olhando para vocês. Eu vou fechar essas duas que já estavam abertas aqui, e a gente vai ficar com essas todas aqui de trás. Bom, essa é a página inicial, a carinha que a gente vê quando a gente entra no Mapas Coletivos. E ele está justamente mostrando... A gente optou por um design simples, a gente queria uma coisa bem focada nos mapas mesmo, pouco texto, e contando diretamente com a nossa proposta. A proposta é que as pessoas publiquem seus mapas, que elas possam criar narrativas a partir desses mapas, ou seja, o mapa é uma maneira de contar histórias, o mapa é apenas uma ferramenta para contar histórias. E que as pessoas possam visualizar esse conteúdo com facilidade, e se apropriar desse conteúdo com facilidade. Tem alguns mapas que estão em destaque aqui, mas os mapas que eu escolhi não são necessariamente os que estão em destaque na página. Esse mapa aqui é bem interessante... Bom, essa é a nossa interface de mapa. Vocês podem ver aqui que o destaque, como eu falei, nosso destaque é para o mapa, então você tem uma barrinha superior, ali em cima, mapas coletivos, e um título, no cantinho aqui, e conteúdo sobre o mapa. À medida que eu navegar, vocês vão ver que esse conteúdo aqui, ele vai entrando no contexto. E à medida que eu navego no conteúdo, ele muda no mapa também. Bem, por exemplo, se eu clicar aqui em Ruínas da Sauna 9 de Julho, todos os outros pontos desaparecem, e eu só vejo o ponto que eu selecionei no mapa. Eu posso voltar para o mapa, clicar em outro item, Casa da Mortadela, vamos lá. Olha só. Eu venho aqui para a Casa da Mortadela, tenho várias fotos publicadas, duas fotos publicadas. Ele selecionou, é porque eles são muito próximos um do outro, mas ele selecionou outro ponto no mapa. Mas se eu quiser, eu posso navegar, em vez de navegar por conteúdo, por essa listagem de conteúdo que eu tenho aqui, eu posso ir direto nos pontos do mapa, e escolher onde está o que eu quero ver. Por exemplo, eu estou na região central de São Paulo, que é a região que a gente olhou. Eu consigo, cliquei no restaurante Ita, ele aparece aqui. Se eu quiser, clico no Leia Mais, nesse caso não tem mais informação, mas clicando no Leia Mais, eu vou poder acessar mais informações daquele item. Então eu consigo navegar, dois conteúdos associados ao mesmo ponto aqui. Eu consigo navegar, tanto por conteúdo, quanto por posição geográfica dentro do mapa. Deixa eu falar uma coisa para vocês, quem quiser fazer alguma pergunta, não precisa esperar para o final. pode interromper e pode perguntar, só levanta a mão assim, que eu preste atenção. Eu acho mais legal responder perguntas dentro do contexto, e criar uma conversação, do que criar um bloco de fala, e outro bloco de pergunta. Outro exemplo interessante que usa recursos diferentes é esses daqui, Cantos da Bahia. Se vocês observarem, eles têm um número muito grande de pontos, e esses pontos, eles usam vídeo. Olha só. clica. Então eu posso, por exemplo, tocar um vídeo dentro do site. poderia colocar ele em tela cheia, e voltar para o site depois e continuar navegando. E, assim como eu falei anteriormente, assim como anterior, eu posso navegar por conteúdo, pela listagem de vídeos, ou eu posso entrar em algum dos mapas, e olhar aqui, em algum dos pontos, e olhar qual é o ponto que está, qual é o conteúdo que está associado àquele ponto. Eu estou chamando de ponto, gente, desculpa, mas são locais. É porque eu tenho um vício já. Navego pelo ponto, conteúdo, texto e conteúdo. Esse outro daqui, eu destaquei porque ele é um projeto que ele está também mapeando pontos fora do Brasil. Então a gente tem, olha, esse aqui já tem um vídeo, a gente tem tantos pontos dentro do Brasil, e tem mais esses outros fora. Esse outro aqui, eu destaquei porque, antes eu estava falando de pontos, mas aqui eu não posso chamar de pontos, aqui são regiões. São polígonos, no caso. Ele marcou o polígono referente a cada um desses municípios. Então é possível associar, cliquei, mostrou o conteúdo. É possível associar conteúdo a um polígono. Se eu estou produzindo conteúdo que é referente a uma região ampla, não tem porquê eu dizer, não, ele é um ponto, ah, eu estou falando alguma coisa da Bahia, eu não vou colocar no centro da Bahia, dizendo que tudo está no centro da Bahia. Eu consigo criar um polígono referente a Bahia, em qualquer lugar que a pessoa clicar ali, ela vai acessar aquele conteúdo. Assim como a gente tem aqui. À medida que eu vou navegando, é possível ver essa associação diferente. No caso, tem uma coisa interessante aqui. O mesmo conteúdo, se vocês observarem, quando eu clico aqui, ele muda o nome de cima, mas ele mantém o que está aqui embaixo. Por quê? Porque o mesmo conteúdo, ele pode ser associado a diversos pontos. Então, você pode ter tanto um conteúdo para muitos pontos, quanto um ponto para muitos conteúdos. Eu posso publicar 15 conteúdos no ponto X, ou eu posso pegar o conteúdo Y e associar ele a 17 pontos. Outro recurso interessante que a gente tem é a possibilidade de criação de rotas. Olha só. Isso aqui é uma rota. Nesse caso aqui, foi um trajeto que foi realizado durante um evento. Então, o pessoal marcou como trajeto. Se eu não me engano, esse trajeto que eles pegaram, é, agora eu tenho certeza, eles estavam usando um device com coordenada GPS, eles exportaram os dados do dispositivo e importaram diretamente no mapa. Então, eles não tiveram o trabalho de ficar marcando ponto a ponto para poder chegar a isso aqui. Eles simplesmente exportaram os dados dessa navegação e publicaram aqui. Pode falar. Eu não sei. O que eu fiz foi selecionar alguns mapas que tinham na ferramenta. Eu nem conheço algumas das pessoas que, nesse caso especificamente, eu conheço que é o Felipe Fonseca, mas, em geral, eu não conheço as pessoas que produziram esses mapas. Então, eu não sei se eles produziram esse, se eles colocaram esses metadados dentro dos conteúdos que produziram. Ah, claro. Transmitindo, gente. Desculpa. Só querendo confirmar. No caso, você comentou que foram exportados os dados do GPS. Sim. No caso, ficou um pouco bagunçado ali. A pessoa, depois, ela consegue. Então, eu imagino que ela consegue organizar isso e deixar mais limpo. Você consegue, a partir dessas informações do GPS, você pode usar isso como referência e traçar por cima. Você não consegue pegar esses dados e editar diretamente. Eu posso usar como referência e depois corrigir. Você pode colocar essa camada no seu... Você pode colocar essa camada em cima dessa camada, colocar uma camada em branco e desenhar por cima dela. Você falou que eu posso importar as trilhas de GPS. Eu posso importar as fotos e o geotagging e marcar também automático? Também? Não. Não. Tá. Não. Nesse caso, porque o que acontece? A gente tem tipos de conteúdo diferentes. Um tipo de conteúdo é conteúdo de mapa. São rotas, são layers que funcionam como layers. Outro tipo de conteúdo, do ponto de vista dessa plataforma, tá? Outro tipo de conteúdo é foto e texto. Fotos e texto... Para você adicionar qualquer conteúdo que não seja mapa, você entra numa interface que você vai que você vai adicionar manualmente a esse conteúdo. Tipo, colocar o embed do vídeo, colocar o embed ou o link para foto. Uma possibilidade que eu nunca pensei... Essa plataforma, gente, ela foi lançada há dois meses, tá? Então, algumas perguntas aqui eu nem tenho a resposta. Uma coisa que eu nunca tinha pensado é, é possível criar um arquivo JSON com fotos e, ou seja, com URL de fotos e coordenadas geográficas que você sobe com uma camada. Eu não tenho certeza se isso vai funcionar, mas, se você cadastrar uma issue no GitHub, a gente faz funcionar. Se mandar o pet, muito melhor. Aí, eu não só vou agradecer como vou te dar um abraço. Vamos lá. Último ponto que é um ponto bom, esse aqui eu mostrei, putz, eu perdi as... Bom que eu mostro a busca aqui, deixa eu fazer uma busca. Explorar. Quero pesquisar por alguma coisa, eu vou pesquisar aqui, ó. Todos os mapas. Aí, eu consigo, numa lista de todos os mapas que foram criados, eu quero, especificamente, esse mapa de Porto Alegre. Vamos entrar no nosso contexto aqui. Outro recurso que é possível é utilizar, e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho ali na frente, é utilizar ícones customizados. Então, a gente pode tanto escolher a cor que vai estar por trás, quanto o desenhinho que vai estar aqui por cima. A gente tem, se eu não me engano, por volta de 100 desenhos para escolher e todas as cores que você conseguir enxergar no seu monitor. Para escolher esses pontos. Além de tamanho diferente de ícones, se você olhar esse aqui, prestar atenção, esse aqui é maior do que esse. Então, você consegue, tem três tamanhos diferentes, você consegue criar uma hierarquia do conteúdo que você tem ali. Tá, mas eu falei que é muito fácil, né? Então, deixa eu mostrar, eu vou mostrar em cinco minutos como criar um mapa com três pontos. Eu vou entrar, ó, nem preciso de cadastro, vou entrar pelo meu login do Google, meu e-mail está aí, no final eu falo de novo para quem não anotar. Eu quero criar uma camada nova. Fazer uma coisa bem simples, eu vou criar uma camada com três cidades, três capitais do Brasil. Tá, uma coisa importante, olha só, eu posso criar uma camada de histórias, eu posso importar dados já existentes, dá para ler aqui? Ó, um jail.json, kml, csv, dados do OpenStreetMaps, então é possível pegar dados de outro lugar para publicar, facilitando o processo. É possível pegar uma tile layer ou conteúdo do Mapbox também para adicionar. No nosso caso, eu vou começar uma camada do zero, então é uma camada de histórias. E aí, a base layer que ele tem é essa base layer aqui, padrão. É, o microfone. Essa base layer, a implementação dela é do OpenStreetMaps porque ela não parece ser, vocês usaram... Ela é do OpenStreetMaps. Tá. Um dos nossos desenvolvedores, que é o Vitor Jorge, ele é um ativo colaborador na comunidade OpenStreetMaps e foi ele que resolveu isso aqui, ele convenceu a gente a utilizar e foi ele que resolveu isso aqui, ele que montou essa parte. O Vitor, ele é nosso... Vitor Jorge, é nosso programador responsável pelo back-end e o Miguel Peixe pelo front-end. Um pouquinho mais na frente, eu vou mostrar para vocês isso porque a arquitetura do IBE, que é a plataforma que está por trás disso aqui, ela é dissociada. Então, o código do back-end está em um lugar e o código do front-end está em outro lugar. Se você quiser criar seu próprio front-end, você pode criar um front-end diferente para o back-end do IBE. Ó, eu disse que era fácil. Isso aqui é uma camada. Vou chamar camada de três capitais. Dei um nome para a camada. Vou colocar aqui a descrição. Teste durante palestra no FISL. Tags FISL. Capitais. Mapas coletivos. Colaboradores, por enquanto, nenhum. Mas, isso é um recurso interessante. Se eu quisesse, eu poderia, por exemplo, adicionar um e-mail de alguém aqui. metal.alucinados.com e aí, como o metal ainda não está cadastrado na plataforma, ele não foi convidado. Agora, se eu adicionasse, por exemplo, miguel.cardume.org.br, ele não cadastrou esse e-mail. Opa! Nesse caso, eu consegui adicionar e aí o nome dele fica aqui. Ele vai receber um e-mail com um aviso. Você foi convidado para colaborar na camada três capitais. Aqui, eu posso escolher se a privacidade é pública ou não. Ou seja, enquanto eu estou produzindo o meu conteúdo, eu não preciso deixar ele acessível para todo mundo. A partir do momento que ele estiver pronto, eu digo que o conteúdo é público, qualquer um pode acessar. De todo modo, eu terminei a configuração da minha... a configuração básica da minha camada, eu já vou publicar e aí aparece esse botãozinho aqui de remover a camada. É um botão vermelho chamando muita atenção para as pessoas saberem que elas não devem clicar ali a não ser que tenham certeza. O passo seguinte, eu adicionar os pontos. Vamos lá, eu vou colocar Porto Alegre na minha camada. vou por aqui e eu digito Porto Alegre e mando buscar. O que ele dá para a gente? Olha só, Porto Alegre. Eu vou colocar Porto Alegre aqui. Ele marcou um ponto com o centro de Porto Alegre. Vou salvar aqui. foi proposital. Eu quero agora, que foi um ponto que eu estava falando de polígono, porque agora eu quero colocar São Paulo e dizer que eu quero o polígono de São Paulo. Olha só. Vou pegar do estado. Ele mostrou para a gente o contorno do estado de São Paulo. E se eu quiser colocar um terceiro ponto, opa, vou salvar. se eu quiser colocar um terceiro ponto. Vamos lá, Salvador. Nesse caso, eu vou colocar como ponto também, porque eu quero mostrar alguns recursos que a gente tem aqui. eu posso adicionar informações dados sobre o meu local, assim como eu posso customizar a cor. Salvador é especial para mim, eu quero que ela seja vermelha e quero que seja um ícone grandão, maior que os outros. Além disso, eu vou colocar um barquinho em Salvador, já que é uma cidade que está de frente para o mar. eu vou marcar ela com um barquinho, salvei. Mando salvar alterações e clico em seguida em ver camada. Está pronta a minha camada. Então, chegou a demorar cinco minutos? Acho que não, hein? Em menos de cinco minutos eu tenho um mapa com três pontos aqui, com área, ícones customizados, um ícone customizado no caso. e não é, assim, tudo bem, se você for adicionar 437 pontos, você vai ter algum trabalho. Agora, se você já tiver esses 437 pontos numa base de dados, você vai poder simplesmente importar esses pontos e criar sua camada automaticamente com, sei lá, três cliques. Mas eu falei que um dos melhores recursos que a gente tem no mapas coletivos não é a possibilidade de criar camadas, nem a possibilidade de colaborar na criação de camadas. O que eu acho mais interessante como VJ é poder vou vir aqui em mapas eu vou criar um novo mapa e vou dizer deixa eu colocar uma descrição vou dizer aqui eu quero algumas camadas eu vou colocar aqui a gente acabou de criar três capitais clico no mais nossa camada está ali vou adicionar outras camadas além das que a gente tem vamos lá tem um exemplo que é legal São Paulo olha só vocês estão vendo aqui que não apareceu a camada que eu falei de São Paulo não apareceu porque a pessoa que criou a camada ela não queria ela não permitiu que a camada fosse remixada então é a opção de cada usuário permitir ou não o remix de camadas mas se eu clicar em ambientais ambientais eu consigo adicionar a camada de vídeos ambientais se eu escolher tropixel é possível também adicionar a camada do tropixel se eu escolher além disso também Porto Alegre ele vai mostrar opa boa ele vai mostrar a camada de Porto Alegre depois disso eu clico em publicar mapa em ver mapa e eu tenho não está pronto ainda não foi tão rápido mas eu tenho o que a gente já viu um rascunho do que a gente fez desses pontos todos isso aqui como vocês lembram é de uma camada isso aqui é de outra camada esse estadinho de São Paulo que vocês viram é outra e nossos pontinhos aqui coloridos de Porto Alegre bonitos são uma camada diferente então eu consegui pegar conteúdo de camadas pegar camadas que outras pessoas criaram e me reapropriar delas mas meu mapa não está terminado não são só 5 minutos para fazer um mapa porque tem uma coisa vocês viram que está mostrando o mundo inteiro meu contexto ele está na América do Sul então eu não quero que as pessoas fiquem se perdendo navegando pelo mundo inteiro onde não tem pontos eu vou cortar na área de interesse eu dou um zoom aqui ó travar na visualização atual ele preencheu todo o conteúdo ele fala onde é o centro qual é o nível de zoom que vai que quando alguém abrir um mapa que vai começar qual é o zoom máximo possível e qual é o zoom mínimo na verdade esse zoom vai ser o zoom mínimo eu quero que a pessoa que comece ela o mapa ela veja esses pontos do estado de Rio de Janeiro então eu vou colocar aqui ó centro do mapa aqui a quantidade de zoom inicial travei também no 8 mas eu quero que o zoom máximo por conta dos pontos que a gente tem aqui que são muito próximos seja um pouquinho menos esse aqui pra que a pessoa possa enxergar então vem aqui cliquei 14 é um zoom máximo o zoom mínimo é o 4 que a gente tinha definido anteriormente agora sim eu salvo as alterações mando ver o mapa e ele começa no Rio de Janeiro com o zoom que eu mostrei e ele vai até o zoom que eu disse que ele poderia ir olha só se eu tentar ir mais não vai peraí tô tentando não tô conseguindo dar mais um porque eu disse que o zoom máximo era o nível de zoom que eu defini lá que se não me engano é 4 é o que que tá por trás disso aqui bom essa aqui é nossa pagininha no site do do Ecolab vocês só precisam desse pedaço do endereço aqui se forem anotar porque entrando aqui vai aparecer o banerzinho de novo vocês podem clicar em IB que tá em destaque e aí entra nessa página tem em português e em inglês então vocês podem também mandar o link para seus amigos que não falam português e tem mais informações do que as informações que eu dei até agora por quê? porque também tem informações sobre arquitetura o que que a gente utiliza de biblioteca pra pra desenvolver esse código node leaflet e angular eu não vou entrar em detalhes mas quem conhece quem tá familiarizado já fica a dica que o caminho de vocês vai ser menos tortuoso se vocês quiserem brincar com esse código aqui estão os códigos do IB server então esse código aqui do github é do servidor IB aqui a gente tem informaçõezinhos do readmid como instalar ó dois passos pra instalar ó pré-requisitos é quais são os passos pra instalar quais são os passos pra configurar gente gente é muito fácil assim como eu falei o nosso foco dentro do Ecolab ele é facilidade pra usuário a gente produz sistemas pra serem apropriados por jornalista claro um jornalista não sabe programar ele não vai conseguir fazer em cinco minutos mas ele pode chamar um programador e falar eu quero isso aqui qualquer programador qualquer sysadmin sem muito conhecimento ele consegue instalar isso aqui no servidor como eu falei aqui a gente tem o código do nosso servidor do ibserver aqui peraí 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 pampam tá o código do ibsclient como eu disse pra vocês a gente decidiu separar a arquitetura entre cliente e servidor pra facilitar o desenvolvimento fácil de fazer ó por quê? por exemplo se você baixar você fala ah não quero fazer meu tempo tá acabando você tá com esse papel aí pra me deixar desesperado já? não claro ó dentro do github se vocês forem pra facilitar aqui a navegação o eco github.com barra o eco vocês conseguem a lista de todos esses aqui ó e de todos os outros projetos que a gente tá fazendo eu disse que eram muitos olha só tem projeto na indonésia na áfrica do sul no quênia ó esse landquash é no quênia oxpackers é na áfrica do sul infamazônia é no na américa do sul cadê o oxpackers já mostrei o oxpackers tá aqui equatorial aqui o equatorial projeto da indonésia esses projetos que eu falei tanto equatorial quanto oxpackers quanto infamazônia são projetos que utilizam gel que é aquele tema de wordpress que eu falei eles a gente não abandonou não é que a gente decidiu ah não a gente vai fazer um produto novo que é diferente o que a gente fez foi vamos criar dois produtos dentro de de requisitos diferentes para públicos diferentes como eu falei no início nosso foco é a prototipagem de desses produtos e ver o que é que pega melhor para ver para decidir onde a gente vai investir então a decisão de investimento de recursos do Ecolab ela é feita a partir da adoção do público à medida que a gente vê que mais pessoas estão utilizando uma plataforma ou outra a gente vai alocando nossos desenvolvedores para desenvolver uma coisa ou outra o outro link que é importante é esse aqui vocês só precisam desse primeiro pedacinho aqui a partir desse link vocês vão para todo lugar que é lab.eco.org.br e aí vocês tem sobre vocês vão poder entender um pouco mais sobre como que funciona atualizações sobre o que a gente está fazendo a lista desses projetos que a gente está produzindo inclusive como vocês viram lá o próprio Ibi e o Gelton aqui sim não lembro se eu falei isso mas eu quero pegar o Ibi Server e eu não quero usar o Ibi Client eu acho que o Mapas Coletivos está muito bonito está muito legal eu quero partir do Mapas Coletivos sem problema eu vou no GitHub do Mapas Coletivos pego o Ibi Server pego o Mapas Coletivos dou o nome que eu quiser para ele mexo lá na configuração para dar o nome que eu quiser e tem outro tem o meu cliente funcionando lá então quero fazer um fork de algum deles dois e publicar e falar para as pessoas esse é meu cliente e falar gente usa o servidor do Mapas Coletivos com o meu cliente é possível também a gente vai dar o maior apoio na divulgação nosso foco é desenvolvimento de tecnologias livres e feedback das pessoas eu repito isso muitas vezes porque efetivamente é o que motiva a gente então quanto mais desenvolvedores a gente tiver produzindo projetos com produtos que a gente está gerando e dando feedback melhorando nossos produtos ótimo quanto mais pessoas a gente tiver dizendo que os produtos que a gente começou são produtos delas se apropriarem e fazendo muito mais que a gente está fazendo maravilhoso é isso que a gente quer a gente não quer nada que seja não quer nada sob nossa asinha o que a gente quer colaborar com gente e até o momento a gente tem conseguido isso porque como eu falei a gente já tem projetos em quatro continentes do mundo então esses projetos estão eles estão se ampliando a comunidade desenvolvedora está se ampliando e eu acredito que que esses projetos são muito promissores perguntas? opa eu trabalho no Hacklab e a gente também tem dois projetos de mapas um em Wordpress e um próprio fala o URL para eu abrir aqui para o pessoal mapas de vistas é o não sei o URL é isso aí e o outro é o mapasculturais.com não mapasculturais.hacklab.com.br eu não sei se eu poderia fazer lá essa URL mas eu acho que posso agora já foi funcionou funcionou o mapas culturais é um mapeamento de cultura da cidade de São Paulo sim é um projeto da TIM com uma colaboração com a prefeitura com a prefeitura e o mapas de vista é um plugin para o Wordpress que a Peixe estava usando então eu achei que você já conhecesse também o Miguel é nosso desenvolvedor de front-end é então e a Peixe é irmã dele né então e mas eu queria entender porque que você escolheu o Mongo e não o Postgres para guardar a GIS porque pelo menos a última vez que eu olhei o Mongo era o Postgres tinha muito mais ferramenta de mapeamento O gel ele utiliza Postgres atrás o mapas coletivos ele utiliza Mongo é olha só a resposta rápida para isso é o que eu falei para você que a gente trabalha com prototipagem rápida de produtos então a gente está testando as duas tecnologias daqui a um ano a gente pode chegar à conclusão que uma delas funciona melhor o foco do a decisão de utilizar Mongo se eu não me engano a gente tem a justificativa aqui peraí vou pescar em outro lugar está mais fácil não ele não está dizendo aqui não mas desculpa além do que eu falei tem um motivo especificamente que a gente falou vamos testar o Mongo e eu nesse momento não estou lembrando qual é tudo bem valeu obrigado lembrei lembrei o Mongo é mais fácil de você o mapas coletivos ele é nosso é chato de instalar o post giz eu sei bem chato não mas a gente usa em outro lugar o o mapas coletivos é nosso campo de testes claro que o que está lá é um serviço estável as pessoas podem utilizar só que a gente tem a versão de desenvolvimento dele que a gente testa tudo que é maluquice então uma das coisas que a gente queria poder fazer é ampliar o projeto facilmente e utilizando o Mongo a gente consegue mudar essa estrutura com mais facilidade do que o post gree valeu mais alguém quer perguntar alguma coisa tem algum exemplo utilizando mapas coletivos já acho que não dois meses é muito pouco tempo o mapas coletivos ele é um serviço o o o IB é o que está por trás desse serviço então um exemplo de utilização do IB é o mapas coletivos a gente tem também esse site que ainda não foi lançado mas é um site que é focado em mapeamento de rios da Amazônia então ainda está aqui como eu falei tem um ponto na água porque é um site focado em mapeamento dos rios e que a gente tem esses parceiros aqui que estão produzindo conteúdo para a gente ainda para a gente não o projeto é deles a gente está atendendo eles os parceiros que estão produzindo conteúdo e vão publicar sobre eles vão publicar esses pontos esses polígonos dentro desse mapa entendeu entendi obrigado valeu alguém mais alguém mais não então eu sei como eu falei se vocês gostaram da palestra eu peço que vocês compartilhem esse linkzinho daqui nosso projeto é o eco e sem dúvida o que a gente está falando aqui é de melhoria também como eu falei a gente vai ter 80 pontos 80 sensores espalhados pela Amazônia a gente vai pegar os dados desses sensores e colocar em um mapa ou seja a gente está falando de criação do mapa com live feed de dados de arduinos a ideia é poder fazer esse poder criar mapas dinâmicos que você não precisa de uma pessoa ir lá e ficar atualizando sempre que você tiver uma informação nova você tem esse processo de automatização todo resolvido para você tá bom obrigado gente aplausos